30, deixa-me ir. Eu vou atrás de ti. Nós os dois no ar. Olha, eu já saí. Não, tu indo à bocada. Está quase. 1, 2, 3, bora. Aqui está. Estou a cento e duzentos. Cento e cinco. Olha, está aí para lá pessoal. Vamos aqui mais para a esquerda. Para estas casas. Se calhar. Aqui olha aqui. Se não estamos lixados. Relocación para indicar a sua zona segura. Também. Tem um coquetel molotov. Tem boi das cenas para colocar nas armas. Tem aqui uma caçadora. Não sei quem é. Tem um coquetel molotov. Sim. Uma caçadora. Ai! A boida luz chaval! Temos que arranjar um transporte Aonde? Vamos a esta casa Há aqui umas casas Para ver se há aqui Não sou eu. Ixi, foda. Não há nada de jeito mesmo. Não há nada de jeito. Olha, mas está aqui um caminhão. Pois é, aqui na quinta costuma haver caminhões. Não há nada de jeito. Isso. Não há nada de jeito. Olha, eu tenho uma armadura. Alguma coisa decente. Não? Vamos procurar a armadura para o vasquinho. Havia armas do outro lado. Não há nada de jeito. Espera aí mano. Eu preciso de uma arma. Como deve ser. Já tenho. Pronto. Já. Olha, tem uma armadura. Olha, uma barricada. E está aqui uma caixa grande. Está aqui uma armadura de nível 2. Uma barricada. Uma barricada. Está aqui uma barricada. Quem quiser. E tem uma sniper. Já está, já está. Sim. O meu isto. Se aaneous roxas. O meu tipo. Está aqui? Esquer parliamentos. Está aqui? A- O que tiver? Olha! Eles vão morrer, que é da porra. Vão morrer! Vou pisar as couves todas a salvar o mundo. Pês faz. Tá bom aqui? Vamos mais pra frente. Tá. Bora, bora, bora. Era pro pé das casas, meu? Olha, já estou a ser atacado. Foda-se. Mas olha que era um gajo. Foda-se. 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 Estão lá em cima, no telhado! Na casa ... Toma, matei um. Fico ferido! Tão a ver! Há um Kigás em cima também. Há Kigás atrás de nós. Diz-me o número. Diz-me o número. Estou a ver. Não acertei. O gás mexeu-se. Toma. Acertei-lhe. Outro. Foi, foi. Não, meus gás não morreram não. Acho eu. O gás já está no chão. Deitado. Outro. Outro. Em cima do outro lado. Morreu. Fogo. Fogo. Eu vou lá. Fica aí. Vou lá. Está um nave. Foi. Vamos para cima que os gajos vêm ai. Pois é isso que eu quero matá-lo daqui. Estou a ver. Vi. Lixo de armadura. Ui o Vasco está com isso. Espera Vasco. Vamos para a água. Olha. Outra vez. O que é isso? Ah cara. Fogo. Ateno uma tem outra. Vixe. Eu tenho uma tem outra. Ok. O que é isso? Estão aí em cima... Ai, a sério, irmão? Não Ficamos aqui, quarto, meu? Ficamos aqui, quarto, meu?